E como o nosso programa de hoje é dedicado às mães, eu convidei uma grande profissional, Paula Majeste, diretora das marcas femininas da Editora Abril. Paula, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, obrigada pelo convite. Paula, nós estamos vivendo um momento muito importante para o empoderamento feminino. O que você percebe que a mídia está fazendo de diferente para garantir essa luta? As marcas femininas, falando aí de um ponto de vista que eu conheço bastante, que eu cuido de 11 marcas femininas da Editora Abril, e aí a gente fala desde o adolescente da Capricho até a mulher de Cláudia, o que a gente vê há alguns anos é que o jeito de falar com as mulheres tem que ser diferente hoje. A gente sabe que as mulheres são mais de 50% das pessoas com nível superior no Brasil, graduados. A gente sabe que as mulheres são mais de 50% dos empregados com carteira registrada, ou seja, 66% das mulheres são as pessoas que tomam decisão de consumo. Então a gente tem uma força muito grande. E aí temos que saber falar com essa mulher de acordo com o que ela está vivendo hoje. E o que a gente vive hoje são mulheres que estão num processo de ascensão, embora ainda haja muita dificuldade para a gente ter mulheres no topo das carreiras executivas e nos bordos das empresas. Mas a gente tem as mulheres hoje permeando o mercado de trabalho inteiro. E mais do que isso, a gente tem que refletir uma questão que é central hoje, mais do que o feminismo, que é a história da representatividade. As pessoas têm que se enxergar na mídia. A gente tem que conversar com elas e falar daquilo que reflete a nossa sociedade hoje. Então, as marcas femininas, voltando ao tema, hoje não dá para a gente falar em padrão de beleza, não dá para ter um tom autoritário com a mulher. Hoje é uma conversa, é um diálogo. A mulher hoje não compra mais isso. E a gente não se coloca mais nessa maneira. A gente se coloca como alguém que está junto com ela, que pode ajudá-la a resolver as questões dela profissionais, pessoais, de beleza, de moda, de carreira, tudo. Mas não existe mais aquele tom de dizer para ela o que ela tem que fazer. E todos os tipos de mulheres têm que estar representados nas nossas marcas em todos os momentos. Então, é uma conversa que tem que ser inclusiva. A gente tem que falar com todas as mulheres. E aí, será que a gente está sendo eficiente completamente? Ainda não. Claro que não. A gente ainda vê muito poucas mulheres negras representadas na mídia, não só nas revistas, na mídia como um todo. E essas são as questões que a gente tem que avançar. Mas eu acho que já se andou muito, eu diria, de cinco anos para cá. E muito por conta das redes sociais também, que deram uma voz enorme para um monte de mulheres que antes não tinham um canal para colocar a sua voz. E hoje tem. As mídias sociais, de fato, elas vêm contribuindo para isso nos últimos cinco anos, como você falou, e a própria mídia como um todo. Agora, o que é o papel das mulheres, Paula, neste cenário em específico? Eu acho que a gente vem tentando fazer faz muito tempo. Mas é que a sociedade sempre esteve estruturada, inclusive porque a gente não tem mulheres no legislativo. Então, voltando para a questão da representatividade, como é que você tem uma sociedade mais justa, que tem leis que olham para as necessidades de todo mundo, inclusive das mulheres, se a gente não tem mulheres legislando? Como existe um descompasso entre a qualificação das mulheres, a realidade das mulheres, a capacidade das mulheres, e como a gente está representada na política, nos bordes das empresas, nas salas onde as coisas são realmente decididas e onde as mudanças podem realmente serem gestadas. À medida que a gente tem mais mulheres em cargos de liderança em todas as esferas, que essas mulheres se preocupem, mesmo que elas não tenham sido vítimas do preconceito, ou não sintam que elas tenham tido alguma dificuldade específica por serem mulher, porque a gente ouve muito isso também, que essas mulheres se imbuam desta responsabilidade. Quer dizer, se você, como mulher, acendeu e chegou numa posição em que você pode fazer a diferença, em que você pode abrir espaço para outras mulheres, sem abandonar a meritocracia, não se trata disso, né? A gente não vai promover e dar espaço para quem não está capacitado no mercado. Mas, enfim, ter um olhar para essa questão e ajudar a criar condições para que mais mulheres capazes possam também assumir postos mais desafiadores, né? E aí a gente vai vendo mais mulheres no topo. É um movimento em cadeia. É um movimento em cadeia, exatamente. Na tua opinião, quais foram os principais avanços nessa luta pela igualdade nos últimos 5 ou 10 anos? O que você percebe que foi fundamental? A Lei Maria da Penha, que é de 2006, foi um marco nacional e acho que é um exemplo para o mundo inteiro, né? Além de todo o resultado prático, né? Da história da violência contra a mulher, mas ela jogou luzes sobre o impacto que isso tem, né? Às vezes as pessoas falam, ah, feminismo é mimimi, essa coisa da mulher, mas a mulher não vai porque não quer. Às vezes ela... Mas, assim, tem um contexto na vida da mulher, né? E aí a gente tem que saber separar muito bem. Eu brinco que a mulher da Vila Madalena tem lutas e objetivos e desafios que são muito diferentes da mulher de Capão Redondo. São 20 quilômetros que separam esses dois grupos, mas é um mundo, é um abismo entre elas. Porque o que a gente aprende também é que hoje não dá para você pensar num feminismo, numa luta. A gente tem várias, né? Cada mulher tem as suas prioridades. Tem gente que está lutando para sobreviver. São 13 mulheres assassinadas por dia no Brasil. Enquanto algumas estão preocupadas se vão chegar no borde das grandes empresas. Os dois pleitos são legítimos, certo? E a gente tem que ter uma sociedade capaz de abarcar todas essas questões, né? A da violência e a da oportunidade. Trata-se disso. Para quem não é de São Paulo, a Paula mencionou a Vila Madalena e o Capão Redondo. São realidades completamente distintas. A gente tem a Vila Madalena, um bairro mais... Um tanto quanto mais central, mais nobre de São Paulo e Capão... E mais progressista, né? E mais progressista e Capão Redondo como mais bairro, mais afastado dessa região central de São Paulo. Paulo, me diz uma coisa. A gente sabe que a mulher tem essa capacidade de se desdobrar em diversas atividades, né? Cuida de casa, trabalho, olha para a carreira como um todo, cuida de filhos. Como é que você faz para se desdobrar nessas atividades, olhando sempre o pessoal e o profissional? A grande história é que você tem que ter... Toda mulher tem que ter uma grande rede de apoio. E aí entra a questão de como você estrutura sua vida familiar e também a questão da solidariedade entre mulheres que está sempre presente, né? Você tem aí grupos de mães no WhatsApp hoje que as pessoas se ajudam pra caramba. A gente tem que ter uma estrutura doméstica, né? Os maridos têm que estar muito presentes. Eu não vou nem falar em ajudar porque o marido não ajuda. O marido tem que dividir, né? Porque os filhos são dos dois, né? Ele tem que ser parte, né? Ele tem que ser pai. Ele tem que ser pai. Tem que fazer a parte... Ser pai e parte do processo, tá certo? Exatamente. Eu particularmente tenho um marido que é muito presente, é um pai bastante maravilhoso, eu diria. E ele, como tem um horário até mais flexível que o meu, ele pode assumir uma série de coisas que o meu horário de trabalho não permite às vezes, né? Então, mas a gente sabe que não são todas as mulheres que têm, enfim, que podem montar uma infra. Tem muitas mulheres que são mães solteiras, enfim, que precisam contar com outras redes de apoio, né? Eu vejo muito isso. Eu tenho um grupo de WhatsApp que são as mães do prédio, do condomínio. Tenho um grupo de WhatsApp que são as mães do colégio. E elas trocam dezenas de informações ali, desde do pediatra a uma série de coisas, aonde levar para cortar o cabelo e coisa do tipo. É muito legal essa rede de apoio. Parece simples um grupo de WhatsApp, mas que contribui e acaba ajudando muito a mulher. Contribui. E esse tema da solidariedade feminina, que aqui a gente está falando da pontinha do iceberg aí, que se materializa num grupo de WhatsApp, isso é uma das coisas, voltando para uma das perguntas que você me fez no início, que é assim, como as mulheres acabam se organizando para resolver entre elas questões que a sociedade ou que o governo não resolve, né? A gente tem que se ajudar muito para dar conta. Paula, não sai daí. A gente vai continuar esse papo. Está muito interessante. No próximo bloco do Foco em Gestão, eu volto para continuar essa conversa aqui com a Paula Majeste, diretora das Marcas Femininas da Editora Abril. E muito mais. Aguarde só um pouco, que já já nós voltamos. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Foco em Gestão. Vamos continuar essa conversa interessante com a Paula Majeste, diretora das Marcas Femininas da Editora Abril. No bloco anterior, a Paula falou sobre questões importantes, como a representatividade da mulher no meio político, conciliar família e profissão e os avanços das mulheres por igualdade de direitos. Paula, você acredita que, por conta das mulheres ficarem grávidas e se afastarem do trabalho, essa pode ser uma barreira que dificulta essa igualdade com relação aos homens? Não deveria ser assim, mas é. É uma barreira, tanto na contratação de mulheres, porque, infelizmente, ainda há empresas que pensam nisso. Ah, se a mulher está numa determinada idade, depois ela vai querer ter filho e tal. Então, ela já é preterida no processo de seleção. E, quando não, quando ela está no mercado e ela é engravida, isso gera uma tensão. Como é que vai ser na volta? Isso é um sofrimento para muitas mulheres, às vezes, né? Ai, mas aí vão me substituir durante minha licença de maternidade e aí, quando eu voltar, talvez eu não reconquiste o mesmo espaço. Não é uma coisa tranquila para todo mundo, né? E é uma discussão que eu acho que, diante dessa história da terceirização, fica muito forte. De alguma forma, ele deve impactar. Para que as mulheres não sejam mais, uma vez, negativamente impactadas por isso, né? Ok. Antigamente, existia um certo padrão de beleza para estampar a capa de uma revista, né? Você cuida aí de 11 marcas da Abril, algumas delas são revistas, a maior parte delas, acredito eu, né? Pelo que a gente conversou. E me diz uma coisa, hoje a gente pega a capa de uma revista, a gente encontra mulheres de diversos jeitos, diversas formas. O que mudou? Isso já é um avanço? Isso já é um super avanço e está conectado um pouco com aquilo que a gente começou o programa conversando, né? A ideia de que a gente não pode mais impor um padrão de beleza e nem queremos mais, porque eu pessoalmente também não me encaixo em nenhum deles, né? E a maioria das mulheres não e para que padrão, né? Hoje, o grande papo é o papo da individualidade, é o papo da liberdade, de cada um encontrar a sua beleza, né? E nas capas de revista, a gente quer ter mulheres interessantes de todos os jeitos, para que todas as mulheres possam se enxergar e se relacionar com a gente. Vou dar um exemplo bem prático. Era muito raro, até alguns anos atrás, você ver mulheres negras, celebridades negras, artistas negras, nas capas das revistas brasileiras, femininas. Mesmo celebridades? Mesmo celebridades. Primeiro porque você tem poucas celebridades negras, né? Thais Araújo, que é uma delas, e é uma das mais presentes nas capas de revista. A gente conversa bastante sobre isso e ela sempre fala eu sou a exceção que confirma a regra, mas eu gostaria de ver outras mulheres negras nas capas. E a gente há muito tempo tem pensado sobre isso, tem agido sobre isso, tanto que revista Cosmopolitan, a gente teve fevereiro, Preta Gil, março, Isa, do Rap e abril, Thais Araújo, três mulheres negras na sequência. Aí causa estranhamento nas pessoas, ainda, infelizmente. Nossa, três mulheres negras na sequência? E eu digo, bom, quando a gente põe três mulheres loiras ou três mulheres brancas, ninguém acha esquisito. Por que que três mulheres negras? Os comentários não são nem negativos, é só porque ainda salta aos olhos e salta aos olhos porque não é comum, deveria ser mais comum. É uma quebra de padrão. É uma quebra de padrão e é uma coisa que a gente se orgulha. Mas não é só isso, não é só a capa, né? Todas as mulheres e todos os assuntos, eles têm que estar organicamente representados todos os meses e a todos os momentos nas revistas e nas conversas que a gente tem com a nossa audiência feminina, né? No digital, em todas as coisas que a gente faz, né? Você não acredita, Paula, que três meses seguidos, assim, com mulheres negras na capa, o leitor, ele não acaba entendendo que isso está, de uma certa forma, forçando uma igualdade? Será que não existe esse entendimento? Até por conta desse tipo de questionamento? É, como eu te disse, o questionamento não é negativo, de dizer, olha, eu não gostaria de ter visto essas mulheres na capa. Muito pelo contrário, as leitoras foram absolutamente receptivas. e, assim, quantas mulheres negras a gente tem na população brasileira? Elas ainda estão sub-representadas, então, o fato da gente colocar três mulheres negras na sequência, que nem foi pensado, assim, como uma coisa proposital, foi uma coisa que realmente aconteceu naturalmente, mas que a gente, depois, quando se deu conta, achou muito incrível, não é forçar uma representatividade, é refletir uma coisa que está na nossa sociedade e que, no resto do tempo, não está refletida, está eclipsada e está sub-representada, então, é o contrário, né? Qual é o teu maior, ou o que você considera, o teu maior desafio à frente das revistas femininas da Editora Abril? O maior desafio é justamente esse, é a gente falar, encontrar o equilíbrio entre o que as mulheres aspiram ser e a realidade, o que elas são, para que a gente seja uma fonte de inspiração, uma fonte de informação, uma companhia, um apoio para essas mulheres e não que a gente seja um elemento de pressão, autoritário, ou que fique empurrando essa mulher, pressionando essa mulher para ela ser uma coisa que ela não é, que muitas vezes ela não quer ser e que na maioria das vezes ela nunca será. Então, a linha fina entre isso, ela é muito sutil, né? E esse equilíbrio que eu quero te inspirar, eu quero que você possa ser, talvez uma versão melhor do que você é, mas sem deixar de ser você mesma, sem mudar a sua essência, é trabalhar com ela no sentido de uma evolução, de uma inspiração e não no sentido de assumir uma coisa que não é possível para você. É a mulher se sentir representada. É, é a mulher se sentir representada, ela se sentir amparada, ela se sentir enxergada, é estabelecer uma conversa e não vir uma coisa top down de que o legal agora é ter muito silicone no peito ou agora tem a moda que tem que tirar tudo ou você agora tem que ser loira ou agora você tem que ser cacheada, não tem que ser nada, você pode ser o que você quiser. É o que é. E eu estarei aqui para te apoiar na sua escolha, com as melhores informações. É isso. Se você pudesse citar para nós aqui duas formas de comunicação completamente diferentes e pudesse citar os veículos, você pode fazer isso? Posso. A gente tem, por exemplo, na Capricho, que a gente está falando com uma menina ali de 12, 18, é um momento que a gente é a melhor amiga dessa menina e que aí a gente fala com ela de questões que são muito específicas e numa linguagem que é a linguagem dela, né? A gente tem o M de Mulher, que é o nosso portal feminino, que a gente tem 18 milhões de unique visitors por mês, quer dizer, a gente fala com 18 milhões de mulheres diferentes todo mês, é coisa pra caramba, quer dizer, dentro dessa audiência a gente já tem muitas mulheres diferentes e no M a gente tem uma audiência muito forte de millennials, então, que é um público ali que está, pega um pedaço da Capricho, mas também já pega um outro pedaço que é totalmente diferente. Chegando perto dos seus 19. E que aí você tem que falar com humor, você tem que falar de um jeito engraçado, tem que ser leve, ao mesmo tempo, é uma geração que ensina muito pra gente sobre redes sociais e como você fala, o que que é, o que que é bola fora ou close errado, como agora se diz, isso é um close errado. Entendeu? Então, assim, são comunicações muito diferentes. Como a gente vai falar com a mulher da Cláudia, é muito diferente de como a gente vai falar pra mulher de Cosmo e é muito diferente como a gente vai falar com as mulheres que estão no M. Paula, muito obrigado pela sua presença aqui no Foco em Gestão, agradeço demais a tua participação aqui. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com você. e aí e aí e aí e aí Obrigado.